e aí galera beleza bom nesse vídeo eu vou ensinar vocês a como criar esse efeito de transformar foto em desenho para quem trabalha com sublimação tá esse efeito é bem legal eu vou estar mostrando para vocês aqui eu já fiz esses dois testes aqui eu vou deletar essas duas imagens tá abrir o coreodraw vou aqui com o botão direito importar e vou escolher a foto a imagem que a gente vai trabalhar no caso eu vou escolher essa daqui clicaremos em importar vamos clicar e arrastar aqui note que ela tem um fundo branco aconselho sempre você fazer o recorte da imagem para fazer esse tipo de efeito no coreodraw após isso você tem colocado a imagem aqui a imagem está selecionado você vai aqui na ferramenta bitmaps vamos dar um clique e vamos escolher modo em modo vamos escolher preto e branco um bits damos um clique o seu vai estar provavelmente meio tom você vai clicar na setinha aqui e escolher linha artística e aqui você pode nas opções você pode aumentar tá aumentando ele vai preencher mais o escuro o preto e voltando aqui na setinha você vai clicando e vai mostrando alguns detalhes da imagem no meu caso vou trabalhar ela mais ou menos aqui aqui em visualizar você pode clicar ela vai voltar aqui ao normal mas eu sempre deixo em visualizar tá bom e clicaremos em ok está quase finalizado a nossa arte agora a gente vai aqui e rastrear bitmap damos um clique nela aqui vai aparecer três três opções você vai escolher aqui a terceira rastreio do contorno e logo aqui do lado linha artística damos um clique você vai deixar marcado remover fundo tá bom espera o procedimento e damos ok feito isso está aqui nossa imagem é rasterizada em vetor transformado em desenho para você utilizar na sua sublimação aí de camisetas muita gente procura esse tipo de efeito aqui nas camisetas tá bom esse daqui você pode deletar tá ok e aqui está a sua imagem vetorizada transformado em desenho para você salvar basta vir no menu arquivo exportar escolha o local colocar aqui teste vídeo aula vou deixar aqui em png mesmo damos um clique aqui na setinha escolhemos png e damos um clique em exportar vai aparecer essa camada clicaremos em ok tá bom esse método é foi utilizado modo de cores rgb que é o modo de cores para quem está sublimando as imagens em tecidos poliéster tá bom então é isso galera espero que tenham gostado curtam nossos vídeos comentem se inscrevam isso ajuda muito